Mania de Você, segundo capítulo. Luma é herdeira de uma fortuna e cresceu acreditando que Molina é o verdadeiro pai. Quero me interar dos negócios. Ele está decidido a separar a filha do namorado, o Dar. Ele não serve pra você, não adianta. Mas ela não pensa em desistir desse amor. Eu decidi, a gente vai embora dessa ilha. Amanhã, mais cedo, 15 para as 9. Mania de Você. Mania de Você.